E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje O negócio é o seguinte, mano, esses vídeos de desastre natural no canal sempre vai bem, galera curte O pessoal que quer inscrito assiste, aí o YouTube começa a recomendar E eu vejo que um pessoal, por outro lado, um pessoal não gosta muito Ou às vezes espera que um tsunami seja criado no meio do vídeo E pelo menos o tsunami não, mas o tornado sim Eu não tô... já fiz vários vídeos de tornadoes, já viram vários vídeos de tornadoes aqui no canal Mas no caso desse vídeo aqui que a gente vai assistir agora É simplesmente incrível o que esse cara faz Eu recomendo muito o canal dele, inclusive o último vídeo que ele soltou Acho que há oito meses atrás, tá com 24 milhões de views É bizarro, ele faz esse... faz algo incrível, mano Não é de tornado, acho que esse aí tem 1 milhão e 800 Mas o... esse vídeo que... tem 24 milhões é uma... uma tempestade de areia assim no GTA bem louca E nesse caso é o tornado, olha só Olha os postes pegando um faísca ali Você não vê isso no GTA, essa é a grande realidade Ele... o cara manja, ele demora muito pra soltar vídeo Ele demora muito, porque isso aí dá muito trabalho Bom, eu tive que cortar o vídeo aqui porque chamaram Vamos ver esse vídeo aí Se eu não me engano eu assisti esse vídeo, mas ele deu uma modificada Ele teve uns problemas de direitos autorais Olha o tornado, velho Vou baixar aqui Olha, puxou Isso daí a gente consegue fazer no jogo Mano, eu queria que alguém desenvolvesse um mod que você apertasse o botão A água do... do... do mar levantasse E buf... mano, ia ser top Eu acho que o Julio Unib... não sei, cara Julio Unib tinha que... tentar fazer, cara E até hoje ninguém... só tem aquele mesmo que a água passa, né Do... cobre toda a cidade, mas... Ficam umas ondas grandes também, assim Mas tipo assim, um... crescendo O... isso aí tá lembrando, sabe o que? O vídeo do... Tá lembrando... aquele filme Twister Tornado, sei lá Tá lembrando bastante, mano Jesus! Ai... ah, é tudo Olha o tornadão O Trevor virou um caçador de tornado Eu lembro que aquele filme era mó louco, mano No início, assim, do... Do... Há um tempão atrás, se você acha desse filme Aí os caras falavam... Pedro de Deus Ok Olha 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 o bicho quebrando tudo Olha, olha, olha E aí, ele tá querendo... Que os caras queriam pegar, né A intensidade, sei lá No filme, se não me engano Queriam entrar no meio do tornado Pra ver a força Uma parada assim Eu não lembro muito bem O filme Mas era um filme bem legal Lembro que a vaca passa assim Tornado puxa ela Ah, é o Trevor é um caçador de tornado Olha lá Eita Agora é pra ter esse suco Ó Nossa, foi sugado Olha isso Olha isso dentro do tornado Que louco Caraca, moleque Chegou o carro dele longe Engraçado que o cara pegou Meio que fez um... Um carro pra aguentar, né A estrutura Olha isso, véi Caraca, mano Esse tornado tá muito louco Ah, eu não tô fazendo Tanto vídeo de tornado Porque Ele tá pesando muito, mano Tá lagando muito O jogo, véi Praticamente não consigo gravar Tá ligado? E aí E aí Olha isso, quebrando tudo Caraca moleque Nossa, olha a pressão Matou o cara, quebrou tudo dentro Que louco Olha o cara ali rodando Eu acho que eu sei porque ele fez nessa região Tem menos coisa Olha, tá varrendo tudo Olha o carro Nossa, que top Olha isso Essa imagem, mano Que top Acabou Olha o Franklin Acabou o tornado Será que vai Ih, caramba Agora tá em Los Santos Será? Será que tá em Los Santos agora? Nossa, olha ele se formando, velho Olha que louco Nossa, que top, velho Ó Meu amigo Essas panelas na cabeça, maluco Que louco Top, cara O cara colocou Ó o golfão Ó o golfão Olha o carro, mano O tornado começou lá No instant choice Agora tá Ó o chop Juntinho com o Franklin ali Que louco Olha ele quebrando a janela toda, cara Eu sinceramente Não sei como é que esse cara faz isso Pra quebrar a janela, velho Sinceramente Olha a cara Balançou na casa inteirinha Muito louco, né, mano Muito top, velho Olha lá Acabou Nossa, olha o rastro de destruição Caraca Olha isso, velho Carro do Franklin Da brava Olha o rastro, mano Ih, caramba De novo Ó Olha ele se formando, velho Que louco O cara fez o certinho O tornado se formando Olha isso Olha o caraca Arrachou Olha o prédio mexendo Mano, imagina um tornado no Brasil, velho Nossa, ia destruir tudo, cara Lá nos Estados Unidos Que a casa são reforçada Já Olha o helicóptero aqui É da Band O barãozinho da Band Olha o cara fez ele se formando E coisando Ih, caramba O tornado vai passar no trem Nossa Tá cara Galera Esse foi o vídeo Esse canal é maravilhoso É sensacional Que pena que É Demora pra postar vídeo Porque dá muito trampo Olha o cara fez dentro do jogo, mano É quase um filme, né, mano? Se for ver Olha ele destruindo na casa Mas é isso aí Eu sempre vou tentar trazer vídeos assim pra vocês E se gostou, clica no gostei Me segue nas redes sociais Até a próxima Fui!